O que é que eu quero? O que eu quero conto? O que é que eu quero? AAAAAH!! P deeds de asso ouveu! O que é que é que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? É, c******. É pra hoje que estou um bocado triste. Estive ali a jogar com o meu filho a bola ao bocado E lembrei-me como eu jogava bem bem quando era pequeno Havia gente até que dizia que era o novo louse vejam lá Acho que passei lá de uma grande carreira Mas por isso mesmo, como estou sem ideias para o programador Precidi montar ali uma baliza atrás da tenda E vou chamar agora um de vocês para ir para a baliza E eu vou vos mostrar todos como é que eu jogava a bola Caralho Vai lá meu filho, vai lá, vai lá, vai ali buscar um menino para ir para a baliza Vai lá, vai lá, vai lá Foda-se Que é essa merda caralho, um pouco tamanho do gajo Foda-se e as mãos dele caralho Que é essa merda, é um juzlava ou que? Vamos a buscar o outro no que é que é isso, foda-se Ahhhh, se assim é melhor, se assim é melhor Caralho Eu vou te levar para a baliza aí Que eu vou me preparar já para bancar o penalti Tchau, tchau. 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 Tchau.